A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro. Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping. A cada R$ 300,00 em compras, concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks e de cinco vale-compras no valor de R$ 5.000,00 cada. Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado. Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família. São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você. Grand Plaza Shopping, sempre ao seu lado. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já. Clique Mac.com Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai. Não, claro que não. Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping. A cada 300 reais em compras concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks e de cinco vale-compras no valor de 5 mil reais cada. Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado. Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família. São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você. Grã-Plaza Shopping. Sempre ao seu lado. E começa mais um programa Clique Noite. Hoje nós estamos aqui no estúdio da TV Mais e no estúdio do Personalidades Mais com o nosso querido Orlando Morando, novo prefeito de São Bernardo do Campo. Orlando, obrigado pelo carinho. Praticamente vocês estão acompanhando, assistindo aqui através do estúdio do Personalidades Mais pela última vez, já que o programa está se encerrando, né Orlando? Obrigado pelo carinho da tua presença no Clique Noite. Eu que agradeço. Aliás, estava com saudade, né? Por conta da legislação eleitoral. Verdade. Este ano, acho que poucas vezes antes da campanha nós tivemos a oportunidade de estar aqui falando com o público do Clique Noite, com o Edmir Cleto. Realmente, este aqui foi o meu cenário, né? Dia 31 será exibido o último programa Personalidades Mais. Agora como prefeito nós não estaremos mais com um programa próprio aqui na TV, mas vou estar sempre falando com vocês quando for convidado, chego até ao telespectador do programa e da TV Mais também. Inclusive, você acabou de gravar o último programa, né? Cerca de cinco minutos dessa nossa gravação aqui na TV. Fizemos uma retrospectiva, né? Você sabe que o tempo passa, a gente esquece, mas eu fiquei dez anos aqui na TV Mais. Dez anos? Quase ou mais de 500 entrevistados. Muito menos do que você, que já perdeu a conta, mas foi aqui um bom período. Eu gostava, acima de tudo, uma satisfação fazer o programa, o entrevistado sempre acaba colaborando, aumentando o nosso conhecimento, mas a missão agora é maior, mais dura, que é ser prefeito de São Bernardo e quero me dedicar muito nessa nova missão que o povo da minha cidade me escolheu. E é justamente por aí que eu começo, basicamente, a nossa entrevista, o pessoal quer saber, e aí? E agora, responsabilidade grande, quais são as suas expectativas para, vamos dizer, para os primeiros 12 meses de prefeito, né, Orlando? Primeiro, nós vamos, já estamos apurando, vou ter que fazer duros cortes, né, para poder ajustar as finanças, né? Vamos pegar a prefeitura com uma dívida bastante alta, né, e não dá para administrar se a gente não equilibrar as finanças. Então, aquilo que a gente já havia anunciado está sendo reendossado, né, vamos acabar com o carro oficial do primeiro escalão, estamos diminuindo secretarias, reduzindo cargos comissionados, vamos ter aí um profundo choque de gestão, é, para criar um superávit, é, garantir as finanças do município, a crise econômica persiste, né, ela não foi embora, 2017 deve ser um ano ainda de recessão, e a gente tem muita preocupação, uma cidade que tem 15 mil funcionários públicos ativos, 15 mil? Mais 10 mil inativos, mais as terceirizações. A primeira grande missão do prefeito é garantir, é folha de pagamento, né, garantir que nenhum servidor chegue aí depois do meio do ano e não tenha recurso para pagar professor, guarda municipal, então essa é a nossa primeira grande preocupação. E esperar que a economia reaja também, né, eu gostaria de acreditar que no segundo semestre o Brasil volte a crescer, porque se o Brasil cresce, Edmir, é automático o crescimento da economia de São Bernardo, nós somos uma cidade que produz bens de consumo durável, é ônibus, caminhão, automóvel... Então, os termômetros da economia brasileira, né? Agora, nós vamos ter que fazer, dar uma freada para arrumação, sabe aquela coisa, e vamos ter bastante corte, eu estou pontuando alguns, mas nós vamos fazer um profundo choque aí, para poder ajustar a casa e fazer com que a cidade volte a crescer, a gente tem obra para entregar, vocês viram esse episódio agora recente em relação ao Museu do Trabalhador, vamos fazer uma auditoria nos contratos, para, acima de tudo, começar um governo com transparência, né, retidão e transparência, que é o mínimo que a nossa população está esperando dos novos governantes. E o Museu do Trabalhador, alguma ideia do que fazer com aquele famoso elefante branco que foi construído e que está parado ali há bastante tempo? Eu já havia anunciado durante a campanha que se eu fosse prefeito, ali não seria museu. Agora, mediante o episódio, né, que levou a cidade de São Bernardo para todo o noticiário policial, todas as TVs, não tem nenhum fundamento fazer aquilo virar um museu. O nosso desejo é transformar ali numa fábrica de cultura, né, esse é o nosso desejo. Agora tem mais uma variável, porque a gente precisa ter o aval da justiça para poder mexer. A obra foi paralisada por ordem judicial. Então, qualquer decisão a ser tomada agora, eu, além de tudo, dependo da justiça, né, teve uma paralisação determinada pela justiça federal, dois secretários municipais presos, empresários. Então, tem todo um cenário para ser reavaliado, inclusive com a justiça. Mas, como desejo político de não ser museu, isso já está decidido. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente já retorna com o novo prefeito aqui de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Temos alguns assuntos interessantes para tratar ainda, vamos saber um pouquinho mais sobre os projetos dele, sobre o consórcio intermunicipal. Então, a gente já retorna aqui hoje com exclusividade, conversando com o novo prefeito de São Bernardo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Venha visitar a tradicional decoração de Natal da Kennedy e fazer sua encomenda para ceia, com pratos elaborados com carinho e os melhores ingredientes. Bacalhau ao forno, pernil assado com farofa e batatas curadas, lombo recheado com erva doce, salmão ao molho de maracujá e muito mais. Faça já sua reserva. A Kennedy deseja a todos um Feliz Natal e próspero 2017. Ligue 4330 5443. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. Do Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já clicmec.com Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping. A cada 300 reais em compras concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks e de cinco vale-compras no valor de 5 mil reais cada. Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado. Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família. São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você. Grã-Plaza Shopping, sempre ao seu lado. E com muita alegria, a gente retorna hoje com o Clique Noite diretamente aqui do Estúdio da TV+, utilizando o cenário de Personalidades+, com o Orlando Morando, novo prefeito aqui de São Bernardo e ex-apresentador do Agora, ex-programa, mas em breve volta. Claro que o Orlando assumindo a prefeitura, as responsabilidades das tribulações aumentam ainda mais do que já tinha como deputado, né Orlando? Porque o trabalho sempre foi muito árduo. Quem ficou próximo do Orlando, do novo prefeito aqui de São Bernardo, durante um tempo, a gente via como era o seu desejo, realmente a sua vontade de ser prefeito de São Bernardo. Emílio, eu acho que todo homem público sonha em ser prefeito da sua cidade, né? São Bernardo deseja ainda maior, é uma cidade pujante, quarto orçamento do Estado, quase um milhão de habitantes. É uma cidade importante, né? Sem dúvida nenhuma, responsabilidade enorme, né? Porque deputado estadual, nós éramos em 94 na Assembleia. Somos, né? Até dia 31 ainda sou. Agora, a prefeita é um só, então é uma responsabilidade grande da educação de qualidade, atendimento nos hospitais, segurança precisa ser melhorada, enfim. Mas, estou nesse momento me dedicando em montar a melhor equipe possível, né? Uma equipe realmente preparada, uma equipe boa, que conheça para que a gente possa devolver qualidade aos serviços públicos que foram perdidos, né? A sociedade exige, tem o direito, não é possível o ente público ser tão ruim quanto é. Eu vou caminhar, vou pelegrinar insistentemente para elevar a qualidade dos serviços públicos. Você acha que o gargalo está onde? Saúde em primeiro lugar, educação, tem várias obras paradas em São Bernardo, onde a gente consegue identificar os principais problemas. Tem que começar a atacar em algum ponto, né, Orlando? Porque são muitos. Quais os primeiros? Tem vários, né? Falar qual é a prioridade de um, não dá, porque para quem precisa de saúde a prioridade é isso. Mas para a mãe que quer a vaga na creche e não tem, a prioridade, se ela não tiver ninguém doente, a prioridade é a creche. Para o pai de família que está desempregado, é o emprego. Então, mas na minha ótica, hoje o que mais incomoda a população é a segurança, porque essa atinge todos, atinge o rico, a classe média, o mais humilde, o crime não escolhe a porta, né? Ele incomoda de forma diferente, mas incomoda a todos. A saúde pública é bastante ruim, bastante precária, é muita gente esperando em fila para fazer exame, para passar no especialista. O desemprego é muito grave também. Hoje em São Bernardo, nós temos 18% da população desempregada, passamos aí de 76 mil desempregados em São Bernardo. Então, são pontos aí que nós vamos atuar de maneira muito contundente para tentar melhorar. Edmira, eu tenho dito o seguinte, possivelmente eu não terei recursos para fazer o sonho e as obras que todo o povo espera, mas o que não pode faltar é respeito com o dinheiro público no meu mandato. É ordem isso aí, né? Eu não aceito nenhum tipo de desvio de conduta em nenhuma área, né? E estou sendo muito claro com quem eu estou convidando. Não erre porque você vai pagar o preço da lei sozinho. Porque este prefeito que assume São Bernardo não precisa se locupletar em absolutamente nada do erário público, né? Pelo contrário, nós temos é que criar um novo paradigma de gestão. Uma máquina pública mais enxuta, menos gastança, com coisas que não são prioridades para o cidadão. A gente tem que focar no que é prioridade. E acima de tudo, né? Essa safra que está chegando, e eu me incluo, nós precisamos mais do que ações deixar bons exemplos. Da mesma forma que o Brasil mudou, é claro, né? Nós estamos vendo aí dono das maiores empresas preso, empreiteira, prender o dono de banco, prender o senador, tem um ex-governador do Rio de Janeiro preso. As pessoas precisam entender que mudou. E essa mudança é importante, né? É uma nova conjuntura. O país precisa continuar sendo passado a limpo, né? Ninguém suporta mais aquele modelo da velha política. Então, eu vou perseguir esta minha determinação em trazer um novo modelo de gestão para São Bernardo do Campo, principalmente nos valores éticos e no respeito ao dinheiro público. Só para nós encerrarmos. consórcio. A gente que é da imprensa, a gente ouve muita coisa, né, Orlando? O consórcio, quando foi criado há algumas décadas, né? Foi criado com a intenção de que o ABC tivesse força perante as entidades federais, governo de Estado. Só que isso vem passando o tempo e o investimento que é destinado ao consórcio não é baixo e cada vez mais a gente olha menos ações acontecendo no consórcio. E, por enquanto, você está como já o presidente interino do consórcio, mas vem aí eleições, vem a nova gestão de todos os prefeitos, então alguém vai ser escolhido para presidente. A gente até torce que possa continuar. Mas, o que vai ser do consórcio, Orlando? Dia 1º, como hoje é o prefeito de São Bernardo, o estatuto do consórcio já transfere ao próximo prefeito a presidência interinamente. E aí, no mês de janeiro, nós já faremos a eleição. Eu, como presidente interino, chamo a eleição. A ideia é fazer isso o mais breve possível. O consórcio, Edmir, não passará alheio aos cortes que nós faremos nas demais áreas. Então, não dá para continuar gastando o que o consórcio gasta hoje. São 25 milhões que são desembolsados das prefeituras para o consórcio. 25 milhões? Ano. Ano. Nós vamos mudar esse paradigma. Nós queremos um consórcio mais enxuto e mais eficiente. Inclusive, gastando menos, nós queremos abrir um escritório do consórcio em Brasília para melhorar a relação das prefeituras com o governo federal. Obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço. Uma ótima gestão. Estamos torcendo muito. Obrigado. Com a TV Mais, com toda a estrutura que é de emissora. Claro, com o Carreiras, que é o presidente aqui da TV, com a gente do Clique. Estamos torcendo muito por você. Você vai ter muito trabalho, porque a Carla já falou que vai ter o baile da cidade em São Bernardo, que não tem. Que bom. É verdade, São Bernardo nunca teve baile da cidade. Vai ter o baile da cidade. Que bom, que bom. Mas obrigado pelo carinho. Vamos vender convite para arrecadar para o fundo social. Sem dúvida, Aliás, não sei quando vai, mas se for antes do Natal e do Ano Novo, um grande Natal e um ótimo ano para todos vocês. Para todos, com certeza. A gente vai para um breve intervalo. Depois a gente continua acompanhando os principais eventos sociais aqui da nossa região. Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping. A cada R$ 300,00 em compras concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks e de cinco vale-compras no valor de R$ 5.000,00 cada. Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado. Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família. São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você. Grand Plaza Shopping. Sempre ao seu lado. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. Venha visitar a tradicional decoração de Natal da Kennedy e fazer sua encomenda para a ceia com pratos elaborados com carinho e os melhores ingredientes. Bacalhau ao forno, pernil assado com farofa e batatas curadas, longo recheado com erva doce, salmão ao molho de maracujá e muito mais. Faça já sua reserva. A Kennedy deseja a todos um feliz Natal e próspero 2017. Ligue 4330-5443. Participe da promoção de Natal do Grand Plaza Shopping. A cada R$ 300,00 em compras concorra aos sorteios de um automóvel Nissan Kicks e de cinco vale-compras no valor de R$ 5.000,00 cada. Aproveite também a decoração de Natal com o tema Natal no Jardim Nevado. Diferentes ambientes decorados e com riqueza de detalhes que interagem e emocionam toda a família. São as melhores lojas e as principais atrações esperando por você. Grand Plaza Shopping sempre ao seu lado. Olá, sou Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. Do Grupo Alca são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas. Clique Noite, hoje aqui na sucursal da Porto Seguro em Santo André. A gente acompanha mais um grande lançamento da Azul Seguros que faz parte do grupo da Porto Seguro, Itaú Seguros e também a Azul Seguros. Ao meu lado, o Marco Lohusso, que é gerente de desenvolvimento de produção da Azul Seguros, Gilberto Ferreira, que é o gerente aqui da sucursal Santo André. Hoje o assunto é Azul Seguro Autopopular, que é um novo negócio da Azul Seguros. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, meu querido Marco. Fale para nós sobre o que é esse novo produto da Azul Seguros. Boa tarde. Na verdade, esse produto é uma busca da Azul em fazer a inclusão securitária. A gente ouve durante muito tempo dizer que boa parte da população não tem seguro de automóvel. Então a gente entra com o segundo produto no ano, que é o Azul Seguro Popular, juntamente com o Leve, para poder fazer essa inclusão securitária. Então é um produto que, junto com o Renova Eco Peças, possibilita peças de reuso no veículo e peças similares, o que garante um prêmio menor para o cliente. Para a gente poder aqui falar para o consumidor final que depois vai procurar o seu corretor. A gente sempre recomenda procurar um corretor oficializado, enfim. isso é muito importante acima de tudo para você ser realmente bem atendido. Quais os benefícios desse novo seguro da Azul? Na verdade, a gente consegue, através de algumas variáveis do seguro, como uma quilometragem de guincho menor e até mesmo a possibilidade dessas peças de reuso, a gente consegue chegar em um preço cerca de até 30% mais em conta do que o tradicional. Então isso é um grande... Seguro 30% mais em conta do que o normal. Do que o normal, exatamente. E além disso, a gente possibilita o parcelamento mais dilatado para o cliente. Eu consigo chegar em até 10 vezes fixas no cartão porto e no débito em conta e se ele pagar à vista, ele tem a possibilidade de receber 5% de desconto. Caos de que modalidade? Quais são os veículos que se encaixam? A gente está pegando os veículos de passeio, então veículos de passeio de uma forma geral e comerciais leves, veículos a partir de 5 anos até 20 anos dessa categoria, eles são elegíveis para esse produto. Gilberto, boa tarde, meu amigo. É mais uma grande opção para o corretor, né? Verdade. Hoje nós fizemos o lançamento aqui na sucursal justamente para aproximadamente 40 corretores e estamos divulgando pela grande audiência que você tem para o consumidor final. Procurar o corretor dele de seguros aqui do grande ABC, ele é um produto de nicho, como o Lohusso comentou, é o azul autopopular. Ele é muito diferente do seguro tradicional. Então você consumidor, fique ciente, procure seu corretor de seguros. Quando você ouvir falar o azul autopopular, ele é um seguro para aquelas pessoas que nunca fizeram seguro. Que não tenha o seguro. Que não tem seguros, né? Hoje é muito mais do que fundamental ter seguro. E no momento de crise, nós temos muitas pessoas dentro desse nicho. então eles procuram o corretor de seguros. Ele é um produto voltado com algumas coberturas específicas, coberturas como a central 24 horas também, bem específicas, com aquela finalidade de atender esse cliente final. Marco, você falou sobre o Renova. Importante a gente esclarecer, o que é o Renova? O Renova é bem interessante, um processo bem interessante. Na verdade, o Renova é copestas. A Renova é uma desmontadora legal de veículos, né? Então ela pega o veículo 1 do IPT, desmonta esse veículo, cataloga essas peças e armazena essas peças. Essas peças podem ser vendidas para o consumo final e abastecerão também os seguros do Azul Popular para a reposição dos veículos danificados em sinistro do Azul. Claro que são peças de altíssima qualidade, normais, em uso. Tranquilo. Perfeito. É garantia de procedência. Essa operação é regulamentada pela lei 12.977. Então a gente tem a garantia de procedência, a rastreabilidade dessas peças, emissão de notas com acompanhamento da Receita Federal. Então é um processo totalmente ilícito e garantido para o consumidor final. Inclusive os veículos desmontados, né? Que vão abastecer esse mercado são veículos que até então estavam segurados no Grupo Porto. Ok. Gilberto, é mais uma modalidade importante que atinge boa parte da população como a gente falou que não tem seguro ainda e que oferece hoje ao corretor das três empresas Porto, Itaú e Azul praticamente é um leque de opções que dificilmente um cliente não se encaixe dentro dessas opções das três empresas. Dentro da corporação Porto, Azul e Itaú nós temos vários produtos segmentados. Então nós temos o seguro tradicional bem segmentado como o Alto Mulher o Alto Jovem o Alto Sênior e o Premium e esse produto comercializado pela Azul Seguros ele é especificamente para aquele nicho de mercado que não tem seguro cerca mais ou menos de 70% da frota. 70%? Nossa, que mercado grande que tem para explorar, hein? Um mercado muito grande e nós pioneira como sempre lançamos agora principalmente aqui para os corretores do grande ABC consulte esses corretores estão aptos nós vamos começar a dar os treinamentos para todas as equipes já teve hoje, né? É uma apresentação geral o lançamento e o treinamento começa a partir de agora. Muito bom, muito bem. E o importante é o seguinte quando a gente fala a gente fala do corretor e aqui tem uma modalidade diferente, né? Porque o consumidor atual de seguro ele vai até o corretor comprar seguro este cliente para este produto que está nessa fatia dos 70% ele não vai porque ele não acredita mais ou o seguro não cabe no bolso dele então é importante que o corretor tenha esse processo de prospecção para trazer esse novo cliente e para o teu ouvinte que está ouvindo assistindo aqui a TV+, também procure os seus corretores com essa nova oportunidade. E corretor é sinônimo de confiança? Confiança, exatamente. A gente dá toda essa credibilidade para o corretor a gente cria produtos com garantia e toda uma rede instalada para garantir que o corretor faça efetivamente o trabalho dele que é ser consultor e vender o seguro para o seu público. Eu estou chegando a uma conclusão do que vocês estão aqui observando e passar para o nosso público. Pelo que eu entendi esta modalidade nova esse serviço novo da Azul não é para o pessoal migrar na verdade é porque é um seguro claro, mais simples mas com grandes opções ali de benefícios para ser muito bem atendido mas realmente é para atender quem não tem e não a migração porque a migração já oferece condições muito boas é isso ou estou errado? Não, está perfeito na verdade assim o cliente que já tem seguro hoje como este seguro tanto leve quanto popular ele tem garantias menores o cliente habitual de hoje ele já não aceita esse produto porque ele já é um consumidor habitual então não é interessante que se faça essa migração agora o 70% não tem acesso ele não conhece o seguro então ele vai começar agora com este produto e eventualmente ele vai mudar para um produto mais completo e ter uma cobertura muito maior então esse é o nosso propósito fazer de fato a inclusão securitária Marco Lohrusso e Gilberto Ferreira hoje clique noite aqui em Santo André lançamento do azul auto popular que é uma nova modalidade aqui de negócios mais benefícios para clientes que não tem seguro e hoje em dia todo mundo precisa de seguro só mais uma dúvida que surgiu agora a gente tem que transformar o que o pessoal de casa está pensando para a gente tentar transferir as perguntas para a gente esclarecer realmente a pessoa quer adquirir o auto azul seguro ou auto popular ela consegue obter outros benefícios outros serviços também da azul ou da Itaú ou da Porto eu tenho o auto popular mas eu também quero o Health eu quero isso é possível quero o Porto Conecta quero isso é possível tranquilo perfeito o grupo hoje dispõe de mais de 50 produtos para esse consumidor então na verdade a gente fala que o produto de automóvel ele é a porta de entrada mas através dele você consegue ofertar o corretor tem possibilidade de ofertar mais de 50 produtos para esse consumidor nas três empresas Porto, Itaú e Azul em todas as empresas em todas as empresas pode contratar um Conecta pode contratar um cartão de crédito o Health e Previdência Privada que está se falando muito hoje contrate o seu corretor de seguros eu tenho Previdência da Porto muito legal obrigado Gilberto obrigado sucesso tá bom obrigado Clique Noite hoje aqui na Porto Segura em Santo André programa Clique Noite oferecimento Porto Seguro